Hoje é dia 28 do 11 de 2020, são 18 horas e 23 minutos na cidade de Franca, São Paulo. Nós rogamos a Deus que permita que o momento seja proveitoso e que, deste encontro, nós possamos tirar instruções de vida eterna. Nós estamos lendo a obra Perseverança, autor espiritual Shirley, psicografia de Edson Flausino Sene e revisão Sene Jr. Nós estamos a Folha 45, até o presente momento, nós vimos a história de um rapaz, um médium, a época da escravidão no Brasil, acredito que depois de Dom Pedro II, mais ou menos. É uma família composta desse rapaz, o protagonista da história, o José P. Restarte. Ele tem 18 anos, tem uma irmã mais nova, 15 anos de nato, um irmão mais velho, Sarvin, 21 anos. O papai, que é o Manoel Mansol, um fazendeirão latifundiário, uma mãe, Felina, tem uma tia, Norma, uma prima, Aninha. E a mediunidade dele é bastante peculiar. Ele sofre ataques epiléticos e, em decorrência dos ataques epiléticos, ele cai, bate a cabeça e se torna um motivo de vexame. A família tem vergonha dele. Separado disso, eles têm um desprezo em relação a ele que não se explica, não só pela doença dele. Porque o que ele tem? Ficar doente e ter ataques epiléticos? Nada demais. Mas existe uma repulsa natural em todos eles, com exceção da irmã mais nova, Adinara. Durante esses ataques epiléticos, que muitas das vezes é acompanhado de catalepsia, ou seja, uma parada cardiorrespiratória, onde quem observa aquilo que está acontecendo fala, morreu. Mas depois de algum tempo, alguns instantes depois, ele retorna à lucidez normal e começa a narrar. Olha, eu já vivia antes, eu tive uma fase que eu era um homenzarrão, cometia lá atos ilegais, imorais. Enfim, ele repudia o passado dele, cuja memória é restaurada durante esse período. E ele lembra de um outro período em que ele era, porque ele está aí com 18 anos, em que ele era uma pessoa forte, sexagenária, vivendo a época de Roma, onde ele tinha muita cultura e as palavras dele eram reverenciadas. E numa dessas decisões dele ali no Senado, ele prejudica um grupo de pessoas. Dentre eles, ele reconhece, com outra afeição, é lógico, a presença da irmã dela, essa caçula Adinara. E ele fala, poxa, eu não tenho direito nem de reclamar. Essa aversão que a família tem por mim, pelo contrário, eu sou até grato por saber de onde vem essa aversão. Então, eu sou um devedor. E aí ele coloca, por conta da providência divina, um momento aprazível de consertar tudo isso. Mas tudo que ele faz sempre é motivo, principalmente por conta do irmão mais velho, é motivo até de ironia, de deboche. E o irmão praticamente odeia ele, não justifica ele simplesmente ser alguém que sofre ataques epiléticos, estar nessa condição. Separado disto, o Giuseppe, ele é interessado pelos problemas sociais de sua época. Então, ele se interessava pela situação dos escravos, ele achava que a família dele, que é o Manuel Mansol, o coronelzão, e outros coronéis que tinham por ali, ele achava que aquelas atitudes que eram tomadas em relação aos escravos não eram justas, não eram humanas, não eram cristãs, porque todo mundo ali frequentava a paróquia local, buscava socorro espiritual na paróquia, mas de atitude cristã pouco se tinha. E preocupado com essa situação, ele vai acompanhando os fenômenos sociais, dentre eles algumas revoltas dos escravos, daqueles trabalhadores humílimos que não eram escravos, daqueles alforreados, enfim, um grupo de pessoas que dependia desses facendeirões lá, desses coronéisões lá, para sobreviver, e no entanto, legalmente, eles eram propriedades do patrão, propriedades do senhor da terra. E o Giuseppe ali, comovido com tudo isso, vai acompanhando, inclusive, num determinado momento anterior aqui, ocorre um levante, onde um grupo de escravos rebelados vem, invade a propriedade, ambas as partes têm perdas e muito sofrimento, vamos dizer assim, onde o Manuel Mansol morre, e o irmão mais velho, o Sarvin, também é ferido, mas o Sarvin se recupera, ele já tinha um ódio acirrado contra os escravos, aí que ele fica com mais ainda. E como eles eram poderosos, a família do Manuel Mansol era muito poderosa, o próprio Sarvin comandava esses revides, esses retalhamentos contra os funcionários rebeldes, contra os escravos. E com isso, a história vai se desenvolvendo. Durante todo esse período, o Giuseppe passa por esses momentos de estado alterado de consciência, e até mesmo durante o momento do ataque, aonde os escravos estão invadindo a casa dele, ele entra em trânsito, desmaia lá e fala, não, é possível resolver isso de uma maneira pacífica, não há necessidade desse enfrentamento, dessa carnificina, mas eles tiram ele dali, e como resultado disso tudo, tem lá a morte do pai dele, a morte do rapaz que era o líder dos rebeldes, que depois eles vão descobrir que é filho da mucama, da mãe de leite, do Giuseppe, dos irmãos dele, mas ninguém sabia disso, porque era comum naquela época, separar, logo que os escravos chegavam, os navios negreiros, eles eram separados, as famílias eram separadas, o bebê era tirado da mãe, e o antigo proprietário da escrava, que no caso se chama Crustácia, ela é muito querida por todos ali na residência do Sr. Manuel Mansol, foi retirada a criança, então ela nunca conheceu o filho, foi tirado dos braços dela bebê, por outro senhor, e ele aparece ali de repente como líder rebelde, e a mãe só reconhece ele pelos laços fisiológicos. E o assunto vai se desenvolvendo nesse sentido, então existe um diálogo de Shirley no sentido de conscientizar-nos, que em todos os tempos da humanidade, o convite do Cristo ao amar, ao se solidarizar, ao se sensibilizar pela situação do outro, é uma coisa de agora, assim como hoje, nós vivemos hoje em 28 de 11 de 2020, um momento de pandemia, onde que a doença realmente existe, mas nos moldes questionáveis, onde o governador de São Paulo está aqui fazendo de defensor da pandemia, sai com o jatinho dele, vai lá para Miami, com a família e vai para a praia. Nós vemos um momento onde a época do carnaval, uma das emissoras mais importantes do país, promoveu o carnaval e depois que acabou o interesse financeiro dela, já está ali defendendo, dizendo para as pessoas se recolherem. Então ninguém importa de quebrar a sociedade toda, de quebrar todos os esforços aí, o importante é um grupo, que sequer tem consciência da onde vem essa ordem, da onde que vem, porque é um processo mundial. Existem teorias aí que dizem que tudo isso foi planejado, uma situação planejada. busca-se uma vacinação coletiva, mundial, visando não a luta contra o Covid, mas uma esterilização mundial, a colocação de produtos nessa vacina, não estou dizendo isso de maneira explícita, estou dizendo isso de maneira implícita, mas é o que está sendo comentado. Onde inclusive os valores espirituais, os valores, porque Bill Gates é que patrocinou essa vacina, e assim como ele fez uma pesquisa, no sentido de saber quais áreas do cérebro são mapeadas via computador, quando o indivíduo está ali, envolto com os valores espirituais. E com a desculpa de que essas áreas têm que ser bombardeadas, têm que ser atacadas, para que não ocorram esses atos terroristas, tipo extremistas, quer se colocar nessa vacina, ou num meio semelhante à vacina, não nessa fase, talvez numa outra fase, criando aí um pânico geral, para que se tire isso daí. Na verdade, você vai estar tirando o quê? Você vai estar tirando as áreas do cérebro, cuja atividade voltada para a parte espiritual vai ser atacada. É como se você retirasse do indivíduo a pineal, porque a pineal é o nosso elo de comunicação com a nossa realidade eterna, além de outras funções, envolvendo a parte funcional do organismo, crescimento, enfim, outras coisas, a parte hormonal, vamos dizer assim. Mas, de qualquer maneira, são conversas paralelas, mas que dizem da falta de amor, da falta de humanidade, a capacidade de se solidarizar e se envolver com o outro, a ponto de reconhecer no outro irmãos em Deus, irmãos em valores maiores, valores permanentes da vida. Desculpe o desabafo, mas é o que parece. Agora, em relação ao romance, há um momento de conjectura, no sentido de falar sobre a condição humana, a sua capacidade de autodomínio, a sua capacidade de ser senhor de sua própria história. Fernando Ortiz Fernandes, a página 45 desta obra Perseverança, retirava um texto de Fernando Ortiz Fernando, ele viveu em Havana, Cuba, de 1881 a 1969, onde ele afirma que o homem não pode resistir impassível ao influxo e refluxo do mar da vida pela única atitude do seu livre-arbítrio, tais quais as divindades que caminham sobre as ondas sem submergir pelo império ou pelo amparo de sua vontade sobrenatural. Ortiz afiança que para se chegar à praia, o vivente sempre estará sujeito às suas faculdades natatórias, submisso à distância da margem, vinculado às forças das ondas e, sobretudo, afeito à sua vontade de nadar. Ortiz avaliza que os seus atos, o resultado de seu empenho, terão que ser concebidos pelo observador, estudioso ou julgador como a resultante de forças combinadas, subjetivas e objetivas do indivíduo e do ambiente. Portanto, sob o influxo de um livre-arbítrio e de um determinismo não absoluto. Então, aqui, completamos, viver é reconhecer os próprios limites e se aprimorar, rogando forças, entusiasmo, oportunidades, socorro e orientação aos mensageiros do Altíssimo atento ao querer das leis de harmonia, às leis universais. em Deus se encontra a fonte de energia para o corpo e para a mente, permitindo a renovação no sentido pleno, onde se vive com eficiência. Há, portanto, a necessidade de sincronizar o pensamento com o ritmo e o pensamento divino. orar, 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 orar. Em contato com esta força cósmica, o autor da vida, o indivíduo se renova e se acalma. Atitude em que ele expulsa a afoiteza e a frustração se deixa o passado no passado por ter consciência de que a providência vela o descanso do justo caminheiro da evolução que se empenhou em viver plenamente e se afixou ao próprio dever. ele o caminheiro da evolução se esforça em se adequar às leis amorosas eternas sábias que demanam da fonte da vida. Ele o caminheiro da evolução se cansa menos e vive melhor. Ele o caminheiro da evolução descobre o exercício do amor que amar se aprende é amando e no mais das vezes em gratidão pelo amor já recebido até que por sua vez alce o amor incondicional. Ele o caminheiro da evolução se reconhece irmão das estrelas irmão das árvores ele o caminheiro da evolução vai se importar e se solidarizar ele o caminheiro da evolução percebe que o universo e a terra esta escola dos seres cumprem o seu desiderato de livrar o cidadão cósmico dos grilhões do passado e o levará a atuar em nova sintonia nova realidade de maneira plena saudável abundante limitada atingindo a esfera do eu sou ser cocriador de novas realidades manifestando na matéria os próprios sonhos e ideais projetados em planos mentais etéreos os quais ideais de harmonia prosperidade felicidade no plano físico tudo se renova e passa o que não se é ofertando novas lições e aquisições definitivas para o espírito imortal o que se é o que realmente se é nas lições de amor do cordeiro de Deus iremos anexar a interior a interiorização ser especialistas de nós mesmos anexar o conhecimento participar das mudanças que ocorrem ao redor anexar as lições do cordeiro de Deus as suas lições de amor a sabedoria reconhecer que em tudo a ordem quando os valores se difundem conflitos diferenças diminuem iluminar-se é atingir a consciência de Deus criador Deus com D minúsculo a consciência de que anteriormente ao corpo físico ocorre todo um planejamento celestial na confiança da imortalidade na confiança da imortalidade o estresse e o terror desaparecem o amor se torna indispensável a consciência de que os irmãos de vanguarda nos velam entusiasmam e promovem reencontros para que desenganos se tornem afinidades aconchegos vencer no amor vencer no amor vencer no amor é vencer no melhor afinal o nome cósmico do Cristo é amor 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 página 46 os ideais e rumores de insurgências iam se avolumando fazendo com que trabalhadores escravos e os aproveitadores de ocasião fossem se somando de outro lado as associações de privilegiados se consultavam e se preparavam para este inevitável para este inevitável embate os ideais de liberdade se acirravam logo inovadoras represálias surgiram o pelourinho foi intensificado e até as crucificações foram utilizadas simples aglomerações eram punidas severamente com o uso de milícias particulares e outras até legais uma vez que coronéis e latifundiários compravam as consciências dos operadores do direito dos operadores da justiça Giuseppe era agradavelmente mencionado nos agrupamentos dos inconformados razão pela qual o primogênito da família Sarvin mantinha acirrada repulsa e prevenção contra ele Giuseppe expressava claramente a sua visão de vida embasada no amor cristão que todos aliás ali se diziam adeptos inclusive Sarvin que de há muito se utilizavam do socorro espiritual na paróquia local Giuseppe falava em amor fraternal igualdade de direitos em presença de Deus Altíssimo Dinal secundava nos comentários domésticos diálogos precedidos e encerrados por comovidas preces de louvor e gratidão Dona Felina matrona e autoridade legal naquela casa desde a morte de Manuel Mansol apartava os comentários dizendo que o mundo sempre foi dos mais aquinhoados materialmente tal qual a sua família e demais patriarcas daquela sociedade escravagista e latifundiária Dona Felina questionava Giuseppe da razão daqueles escolhos uma vez que todos os bens da família foram adquiridos de maneira legal e por isso não havia razão de se sentirem culpados por serem ricos e de terem uma vida privilegiada ainda na folha 46 Giuseppe reverente se dirige a genitora e considera mamãe acumular valores é inerente a condição humana para que a vida em sociedade se mantenha de maneira digna suprindo as necessidades do patriarca seus comensais e todos os agregados ao tipo de economia que ele administre normas e princípios legais sempre foram criados para garantir e proteger esses direitos certamente seguidos de consequentes deveres neste afã variadas normas fundamentais tutelam até a própria vida humana até a própria pessoa humana o direito da propriedade deu origem a maioria das revoluções históricas da relação do homem com seus bens conflitos e normas são instigados frequentemente a se adaptarem aos novos tempos e hoje vivemos os tempos em que filhos netos escravos são ainda são considerados como propriedades do patriarca circunstância assemelhada ao direito do monarca onde até se busca repassar para esta norma um caráter divino revoluções buscam a liberdade de se criar e modificar regras para que alguém tenha a disponibilidade de usar gozar de uma coisa sem interferência de terceiros conquistas subordinadas a onos obrigações e deveres em relação a terceiros acordos restringidos pelo direito público das garantias fundamentais consequentes a própria evolução das relações humanas página 47 desde o descobrimento 22 de abril de 1500 o monarca português se tornou proprietário senhorio de todo o território brasileiro até que em 1532 com a carta de Sesmaria ocorre a divisão administrativa do território em 15 capitanias das quais 12 foram capitaniadas via doação aos beneficiários donatários o documento legal delimitava os poderes do titular da capitania o donatário não tinha a propriedade plena sendo mantida triagem do rei de portugal entretanto a partir dali o estado também se abdica do domínio pleno e amplo a respeito das propriedades das propriedades 328 anos se passam desde a carta de Sesmaria de 1532 até a independência até onde ocorre o chamado registro do vigário 1850 ocasião ocasião em que a ocupação do solo brasileiro se dá sem qualquer título qualquer documento ao talante pessoal as capitanias são loteadas sem que se produza qualquer documento oficial até que é entregue ao vigário da igreja católica o direito de reconhecer as propriedades no Brasil isto em 18 de 1850 através de registros declaratórios com o fito de diferenciar o que é particular do que é público este documento é conhecido vulgarmente por registro do vigário é onde se efetiva